Olá pessoal, vem chegando, vem sentando aqui mais na frente, o que é que ela faz não? Tá bom, pô. Hoje eu vim, meu nome é Silvia, eu sou psicóloga, tenho três filhos, então vocês já podem pensar um pouquinho que tem que ser resiliente, né? Tem, pra ter três filhos na época de hoje. Depende da idade também, né? Oi? Depende também da idade, né? De quem? Da criança, da criança. É, tem um menino de 11, um de 8 e um de 4 anos. E o marido também, né? E o marido também. E o marido e um cachorro, um cachorro gigante. Ah, já fez isso. Então, por que eu tô falando isso, né? Porque é um tema tão falado, mas hoje eu vim trazer uma parte que é uma parte teórica, mas pra gente também conseguir olhar isso em nós, né? É uma semente que eu vou plantar hoje, pra vocês se avaliarem. Porque, eu não sei se vocês já ouviram muito esse tema, é um tema que está na moda, né? Que está lá de resiliência. Mas será que a gente sabe o que é? E será que a gente realmente sabe o que significa, o que deve ser feito, o que a gente pode ganhar com isso ou perder? Então, a ideia é essa. Bom, é... Eu vou começar assim. Todo mundo tá conseguindo ver essa letra verde? Tá ruim, né? Eu quis colocar calorido. Consegue ver? Agora? Eu vou fazer pra vocês. Eu coloquei colorido pra ficar um pouquinho melhor, mas não ficou tão bom, né? Resiliência é um termo originário da física e está relacionado com a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Física é uma ciência, né? Que estuda... Como que eu posso explicar? Estuda a vida de uma forma geral, as questões matemáticas, como tudo acontece. É a física. Então, ela emprestou... Tem um termo que se usa em física e chama resiliência. O que é? Vamos imaginar uma mola. Uma mola... Vamos pensar num carro. Um carro tem mola, né? Quando o carro, ele sofre... Passa num buraco, por exemplo, a mola, ela é achatada, amortece o peso do carro, né? Depois, quando passa aquela pressão, ela volta ao original. Ela volta a estar esticada novamente. Porque amassada e esticada, amassada e esticada. Então, eles usaram esse termo, né? Emprestado da física. Aí, passando para a área emocional, aí tem esse nome de resiliência emocional. É o que faz com que a pessoa enfrente seus problemas sempre guiada por emoções positivas. E manter a imunidade mental é a base para criar resiliência emocional. Então, agora, a gente vai falar das nossas emoções. Antes, eu falei do carro e da mola. A mola é achatada, ela amassa e volta. E como que é isso na nossa emoção? A gente passa por uma emoção muito intensa, muito forte, né? Em várias situações. E a gente não fica o tempo todo com aquela tensão. Depois que passa o evento, a gente volta ao nosso estado habitual. Então, esse é o quê? Resiliência emocional. Isso é o que se espera. Será que todos nós conseguimos fazer isso o tempo todo? Tem pessoas que conseguem e tem pessoas que não conseguem, né? E assim, é errado, é certo. Não tem um errado e um certo. Depende da condição que cada um tem. Pode passar mais uma. Mais uma explicação. Capacidade do indivíduo lidar com problemas. A gente vai afunilando, assim, deixando um pouco mais clara a explicação. A capacidade de lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas. Como assim? Situações que não estão esperadas. Como um choque, um estresse, algum tipo de evento traumático, sem entrar em surto psicológico, emocional ou físico. Então, é quando a gente passa por um problema e a gente consegue superar esse problema. E aprender algo com esse problema. Isso é ser resiliente. É a ideia da mola. Eu passei por um estresse e consegui voltar ao meu estado habitual. E aí, vem falar. O indivíduo, ou seja, nós, né? Condicionamos a mente a tolerar os pensamentos assustadores e conseguir esquivar-se do sofrimento. A entender que a dor fará, inevitavelmente, parte da trajetória de vida. Então, a gente vai aprendendo a lidar. Porque, assim, desde pequenininho, a gente lida com a dor. A primeira coisa que faz quando se nasce é o quê? É sentir dor. Teoricamente. O bebê chora, eu achava. Ah, chorou porque, né? Tem várias explicações. Mas uma dela é porque dói. O ar entra nos pulmões e dói. E ele chora. Então, o primeiro momento que ele já viveu, ele já sentiu dor. Já foi espetado. Já passou de uma mão pra outra. Até achar a mãe dele. Isso num parto que não é tão humanizado, né? Mas a primeira sensação que a gente tem é dor. E depois, o que acontece? Ele é acalentado. Então, ele já está desenvolvendo ali a resiliência já nesse momento. Eu tive até antes disso. Na gestação. Por exemplo, eu tive três filhos. A gestação é diferente. Quem aí já teve mais de um filho? Também tem três, tem dois, tem um filho? Dois. Três também? Não é menor. Que coisa, né? Então, aí já teve outras experiências. Então, o que acontece? Na gestação, a gente já sente. Como que é aquele filho que está ali dentro da barriga da gente. E a gente já vai desenvolvendo um jeito de lidar com aquela criança. A minha filha, eu brinco que a minha primeira filha, dentro da minha barriga, ela dançava balé. Ela era suave. Ela estava mexendo. Ela era gostosa. Eu pedia para o meu marido colocar a mão. Era muito legal. O segundo, não. Eu falo que ele dava Karate. Ele dava Karate na minha barriga. Eu estava dirigindo. Eu tinha que parar. Parar com ele. Eu fiz estar machucando. A mãe está dirigindo. Na barriga, eu já estava com a bronca nele ali. E o terceiro, ele não era nem balé e nem Karate. Ele era suave. Eu tinha que conversar com ele mesmo. Eu não ia saber se você está bem. Então, cada um tem um jeito. Então, depois que está na vida, é a mesma coisa. O segundo, eu tive que ligar com ele até hoje. Eu falo o nome dele o tempo inteiro. Então, a gente já vai desenvolvendo isso. Eu pensava, poxa, o menino, que a primeira era menina, o segundo menino, eu falei, eu queria livre como é ser mãe de um menino. E a gente vai aprendendo e até hoje eu estou aprendendo. E olha que ele só tem oito anos. Mas é isso. Então, eu tive que me condicionar. Era assustador em algumas situações, mas eu tive que me condicionar a entender que isso faria parte da minha vida. É o que a gente faz. Então, eu trouxe essa imagem para vocês observarem. A primeira resposta que vier na sua cabeça. O que você sente ou o que você pensa ao ver essa imagem? A ideia é essa. Como se fosse assim, a parte física. O que a gente está vendo é isso. Tinha uma semente lá dentro que alguém não jogou fora o lixo. E ela deu continuidade ao que ela veio fazer. Mas a mente veio para se transformar em quê? Em árvore. Em uma planta. Ela tem um objetivo. E ela, independente de estar no lixo, ela brotou e ela deu raízes. Olha só. Ela conseguiu se enraizar mesmo vindo do lixo. Ela fez o mesmo processo da gestação, claro. Só um pouquinho diferente. Só que o ambiente da gestação é mais propício, né? E é pronto para isso, para acolher o bebê, a sementinha e ela germinar. Aqui a semente estava onde? Num saco de lixo. O que eu penso é o seguinte. Quem aqui já viveu situações parecidas com isso? Talvez não tão ruins. Mas vamos pensar numa situação que a pessoa olhava e não tinha saída. Não tinha como sobreviver a isso. E continuou. Assim como a semente. Então, essa imagem ilustra muito o que é a resiliência. A gente tem um propósito, como a semente tinha. Independente da situação, a gente tem que seguir em frente. Esse é o nosso objetivo. O mais interessante dele é porque, para ela ter germinado e ficado com aquela raiz e pronta, ela tem que ter um adubo ali dentro. Alguma coisa do boi não seja adubo. A ideia do adubo. A gente vai pensar o que é adubo, gente. A adubo é o que? É estrumir, é cocô. É o lixo, é o rejeito. Mas que se ele for utilizado da maneira correta, ele vai brotar alguma coisa boa dali. Mais um exemplo de resiliência. Então, tudo assim é muito de analogias. A gente faz as analogias e traz isso para a nossa vida, para o lado concreto. Bom, então vamos lá. Trazendo aqui para o lado mais palpável, digamos assim. Então, como superar a perda de uma pessoa querida ou um tratamento de câncer, mantendo as emoções positivas? Como perder o emprego e não perder a esperança? Como fazer o que precisa ser feito e seguir em frente? A resiliência está relacionada a diferenças individuais ou experiências de vida, que possam ajudar as pessoas a lidar com situações adversas de forma positiva. Ajudando-as a lidar com o estresse no futuro, o que poderia impedir o desenvolvimento de transtornos mentais. Então, aqui, essas perguntas para a gente refletir, o que faz a diferença? Cada um pode passar por uma situação dessa e terá uma resposta diferente. Por que cada um tem uma resposta diferente? Porque tem as diferenças individuais e as experiências de vida que cada um passou. E aí, com isso, ela vai usar as situações adversas, as situações difíceis e tirar o que há de positivo nisso. Isso é uma pessoa resiliente, consegue fazer isso. E agindo dessa maneira, ela lida bem com o estresse no futuro, porque se a gente não souber administrar bem, a gente fica tão estressado e ansioso e com medo do futuro e a gente tem dificuldade, você nem chega no futuro. O que poderia impedir o desenvolvimento de transtornos mentais? Então, olha só a importância da resiliência. A gente vive numa época onde as pessoas, onde nós, de uma forma geral, estamos adoecidos mentalmente. As nossas emoções estão adoecidas em graus diferentes. Tem aquelas pessoas que, às vezes, nem conseguem mais demonstrar emoções e aquelas que demonstram em excesso e aquelas que estão ali no equilíbrio. Então, olha a importância da resiliência. Aí vem, alguns indivíduos parecem nascer com uma incrível capacidade de superar o estado dos mudanças indesejáveis e tragédias com relativa facilidade. Essa é uma característica que os neurocientistas chamam de resiliência. Então, a gente vê muito isso. Tem gente que leva paulada mesmo da vida, uma atrás da outra, mas isso a faz mais forte. Outra poderia apanhar muito da vida no sentido de passar por muitas dificuldades e se deixar abater e ficar mais frágil. E outras não, elas se fortalecem. Essa é a característica de resiliência. Então, tem um psicólogo, Robert Brooks, ele estuda sobre resiliência e fala Pessoas resilientes têm maior senso de controle sobre suas vidas, tornando-os mais dispostas a assumir riscos. Então, é o caso da semente de novo. Ela estava dentro do saco de lixo, mas ela tinha um controle ali, ela tinha um objetivo e ela queria seguir em frente. É o que pessoas resilientes fazem. Elas têm controle da vida, não é aquela música do Martinho da vida, deixa a vida me levar. E a pessoa conduz a vida, não é? Essa é uma característica de quem é resiliente, dispostas a assumir riscos. Assumir riscos é algo para uma pessoa que acredita que ela tem condições de fazer aquilo. Vamos usar o exemplo aí da maternidade. Quando eu estava grau da minha primeira filha, eu trabalhava numa clínica psiquiátrica. E um paciente para mim, um paciente meu falou assim para mim. É, eu sei que você está fazendo um investimento a longo prazo que você não sabe se tem retorno. Aí eu contei para ele o que você está falando. Você está fazendo um filho, você investe, mas você não sabe se tem um retorno. É assumir risco. Ter um filho é assumir risco. Se casar é assumir um risco. Não se casar ou não ter filhos é também assumir riscos. Porque tudo tem consequências. Além disso, devido a sua visão otimista, elas são mais propensas a desenvolver relações positivas com os outros. Além de viver em vidas mais significativas. Olha só, então são poucas palavras que mostram muita coisa. Relações positivas, quem quer? Todo mundo quer, hein? Só que a gente, às vezes, tem dificuldades de fazer isso. E ter vidas mais significativas. Sabe aquela história de falar assim? Ah, eu quero fazer muitas coisas porque quando eu tiver mais experiência, tiver mais... Eu quero contar para as pessoas as minhas histórias. Ter uma vida significativa e feliz. Só quem faz isso é quem tem coragem. É quem tem coragem de se arriscar. É quem é resiliente. Brux é qual o autor do livro Poder da Resiliência, Alcançando a Equilíbrio, Confiança e Força Pessoal em Sua Vida. Então, é um tema que fala... Ele é muito abrangente. Ele acaba que se torna meio banalizado. Mas se a gente for analisar como a gente está fazendo hoje, ele é essencial na nossa vida. Agora, para a gente dar uma animadinha, eu procurei na internet uma música que falasse sobre resiliência. Eu achei um rock, gente. Não sei se todo mundo aqui curte, mas...